Bem-vindo de volta ao Comissão Executiva. Hoje falamos sobre a percepção de fraude e corrupção em Portugal. João Atanásio, dados conseguidos pela Renascença da Procuradoria Geral da República indicam que entre janeiro e junho deste ano já houve mais processos e acusados por corrupção do que em todo o ano de 2014. Isso demonstra o quê? Que temos uma justiça que está a ser mais eficaz na detecção destes casos? Que temos maior atenção. Eu não acho que haja mais corrupção. Eu acho que há uma maior mediatização, há uma maior atenção, há um maior controle, o que é bom porque vai diminuir a corrupção. Vão aparecer mais casos à luz da justiça e isso é bom porque significa que todos aqueles que eventualmente se sentiam tentados a praticar algum ato que pudesse configurar um crime de corrupção, hoje em dia pensam duas vezes. Pensam duas vezes. no mínimo, no mínimo. Mas eu acho, Carla, voltando aqui a dois temas que você tinha aflorado e que parece que são muito importantes. Uma questão que o Miguel aflorou e outra questão que foi falada pelo Pedro. Uma relativamente ao Miguel que é a questão da ética e dos códigos de conduta. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu trabalho hoje numa universidade que é detida por uma empresa americana, empresas que são bastante cautelosas com tudo e mais alguma coisa e, portanto, onde, assim que nós assinamos um contrato, vem logo um código de conduta onde, exatamente, anexo e onde nós temos que respeitar e temos que fazer um curso sobre o código de conduta. Portanto, temos que ter aprovação num curso sobre o código de conduta. Portanto, são altamente rigorosos sobre aquilo que nós fazemos. E onde vem exatamente aquilo que o Miguel diz, que é, nós não podemos receber nada. Estamos a falar de um docente, simplesmente. Não é ninguém sequer que é um influenciador, um administrador, um diretor, uma pessoa. Não. Não pode receber um livro, por exemplo. Não pode receber um livro. Ou recebi um livro. Já está a violar o código de conduta. Já está. Já estou a violar o código de conduta. Não, porque o Miguel não é meu aluno, nem tem nenhuma ligação comigo, nem é meu colega de docência, a não ser aqui do painel. Mas, de qualquer maneira, só para perceber. Portanto, nós não podemos receber qualquer tipo de presentes que ultrapasse um valor irrisório. E, portanto, se um aluno amanhã me disser, professor, gostei muito de si, tomo lá uma caixa de escolatos no Natal, eu digo, desculpe, não posso receber, porque isso viola o código de conduta. Portanto, eu não acho, no entanto, que a existência desses códigos de conduta, e eu fiz parte da administração da instituição de ensino superior anterior à Unicidade Europeia, tenham, efetivamente, alterado aquilo que já se fazia no terreno. Ou seja, eu acho que é mais uma questão de configuração de um conjunto de normas e de maior vinculatividade do sistema do que, propriamente, aquilo que se fazia. Porque as pessoas já, normalmente, atuavam sem este tipo de atos menos próprios. Mas esse tipo de códigos podem, de facto, evitar determinadas práticas? São úteis? Aí pega no Pedro, que era aquilo que eu ia dizer, e ele antecipou-se, que é a questão da mentalidade. Eu acho que isto passa muito pela mentalidade portuguesa. Mas os códigos não são necessários precisamente por causa da mentalidade portuguesa? São, mas, ó Carla, voltamos aqui à fronteira que é muito difícil de traçar. Obviamente, como disse o Miguel, eu acho que a corrupção é dos crimes mais complexos, e eu já o disse, até por causa do investimento e da percepção que nós temos no exterior. Todos os países que são vistos como países corruptos são países que não captam investimento ou que as pessoas têm dificuldade a investir. Por exemplo, se me falarem a mim, vais querer investir em Angola? Eu vou dizer logo, nem penses, por causa exatamente da percepção que eu tenho da corrupção. Eu nunca fui à Angola, portanto, é uma percepção daquilo que leio, daquilo que investigo, etc. Portanto, aquilo que eu estou a dizer é, eu acho que a corrupção é gravíssima, eu acho que os códigos de conduta são importantes, eu acho que a atuação mais célere e mais empenhada da justiça é fundamental, mas eu acho que isto passa por uma mudança de mentalidades que não é fácil, porque se nós lermos essa de Queiroz, enfim, está até hoje, naquilo que o Miguel disse, que é, eu já nem digo empenho para ser ministro, leva lá esta pessoa para ser tua secretária, leva lá esta pessoa para ser teu motorista, leva lá este meu amigo, este meu amigo está desempregado, não podes fazer nada por ele. Portanto, é um conjunto de práticas que não configuram em sentido próprio qualquer tipo de crime, nem qualquer tipo de corrupção, é como o Miguel disse, nós vivemos numa situação de um país onde toda a gente conhece toda a gente, nem que seja através de um amigo, e onde as pessoas pedem, como disse o Miguel, o empenho das outras pessoas, que eu acho... Mas isso deve mudar o... Não sei, porque isso é descaracterizar o povo português, isso é descaracterizar, eu não acho nada mal que você me diga, olha, você escreveu um livro, não é coisa que eu tenha feito nos últimos tempos, infelizmente, mas você escreveu um livro, não tem lá um exemplar, e eu dou-lhe com o maior agrado, e isso não configura nenhuma prática, se fosse se calhar noutro país você não o faria, se vocês escreveram um livro eu sou o primeiro a dizer, oh Carla, você não me dá um livro daqueles que você escreveu. Então, pronto, portanto, há aqui um tipo de mentalidade que eu acho que é uma mentalidade muito própria, e que depois se reflete em coisas muito positivas, e é isso que eu não quero que acabe, porque Portugal é visto pelo exterior, e isso tem sido muito favorável, por exemplo, à nossa indústria turística, como um país muito acolhedor, como um país muito simpático, como um país que desenrasca a situação dos estrangeiros quando eles têm um problema, ao contrário de outros países que são menos simpáticos, menos... E isto não existe por qualquer clientelismo sequer, existe porque nós somos genuinamente assim, se uma pessoa que eu não conheço de lado nenhum me disser, olha, o senhor é capaz de me dizer onde é que é o aeroporto, eu se calhar, se não tiver muito o que fazer, vou-lhe dizer, olha, eu vou para esses lados e dou-lhe uma boleia. Isto não acontece na maior parte dos países do mundo. E isto é uma vantagem adquirida dos portugueses, que eu acho que é uma pena perder-se. Portanto, aquilo que eu acho é que nós temos que traçar fronteiras. Eu sei que não é fácil entre aquilo que é efetivamente o recebimento de uma vantagem ou de um benefício que configura uma ilicitude e aquilo que é um simples empenho ou uma simpatia de uma pessoa que faz um favor ou outro sem qualquer contrapartida. Mas precisamente para se definirem bem essas fronteiras, Miguel Félix António, é importante que dentro das empresas e também no próprio Estado, tanto colaboradores como funcionários públicos sejam sensibilizados para estas questões e que seja um assunto que seja falado e até algo de alguma formação. Sim, eu penso que sim e, aliás, nós estamos a fazer isso. Nós temos muita legislação sobre o combate à corrupção. Eu estive a ver, convenções internacionais são para aí umas 10, com uma data de injunções, de obrigações, etc. Nós, em Portugal, para irmos aqui ao nosso país, temos o Conselho Português de Prevenção da Corrupção, que funciona junto do Tribunal de Contas e que é, e que tem, e que muito recentemente, aliás, o Presidente do Tribunal de Contas, o professor Guilherme Oliveira Martins, fez a apresentação dos resultados de um questionário que foi feito precisamente a organismos públicos. E esse organismo tem vindo a fazer um trabalho muito importante, precisamente nesse sentido, que é de ajudar a construir planos de combate à corrupção dentro do Estado, dos organismos do Estado, identificando os riscos, como é que se combatem esses riscos, depois monitorizando e, portanto, penso que, e este é um organismo com autonomia, mas junto do Tribunal de Contas, portanto, tem todas as condições para poder desenvolver o seu trabalho, está a fazê-lo, penso que ainda, é um organismo relativamente recente no nosso ordenamento, mas está a fazê-lo e penso que, de facto, a sensibilização, porque muitas vezes as pessoas nem têm bem a noção do que é que é, o que é que não é. E os serviços colaboram? Os planos de combate têm que... Mas, olha, pelo que eu vi desta... Claro que não foram, mas... Estiveram envolvidos 400 mil funcionários, digo eu, neste trabalho. E muitos destes planos já estão, inclusivamente, divulgados na internet, nos sites das entidades, etc. Portanto, eu penso que começa a haver uma... Isto faz parte da sensibilização. Portanto, sensibilizar e depois monitorizar, ver como é que isso se aplica, até perguntando e envolvendo neste processo todos os funcionários, sabendo que alguma vez foi confrontado com uma situação de corrupção, como é que reage-se perante uma situação dessas? Ou como é que deve reagir? Também ensinar as pessoas, porque as pessoas não sabem... E está definido bem a fronteira, quer dizer, porque nós não podemos... Há coisas que são, efetivamente, corrupção e que têm que ser atacadas de acordo com os instrumentos que temos à nossa disposição. Agora, penso que isto passa muito por uma mudança de mentalidade. Quer dizer, isto começa. de facto, como o Pedro dizia, começa na escola. E eu penso que aí há uma falha, porque a escola não tem... Há cadeira... Cara, nós temos cadeiras de ética, mas não universidade, não é? Conforme as áreas... Há cadeiras de... Mas não na universidade. Mas eu penso que isto devia começar desde a escola primária. Pedro, vou só terminar. Introduzindo esta ideia para que haja uma sanção social, quer dizer, para que haja verdadeiramente sanção social e não só sanção jurídica, para que se considere que isto é de facto um crime. Os portugueses são demasiado complacentes com esse tipo de situações? Eu acho que os portugueses são demasiado complacentes, mas isso tem que ver com aquilo que já disse o João e o Miguel, é uma questão de mentalidade. E, portanto, é muito difícil... Por isso, as regras, os tais planos, a tal sensibilização dentro do Estado e também nas empresas, é importante? É importante, mas é realmente difícil que as pessoas assimilem. Quer dizer, é muito complicado. Não é por acaso, por exemplo, na Dinamarca, a perceção da corrupção é praticamente lua. Quer dizer, não... Sim, a Dinamarca está... Portanto, quer dizer... Nesse aspecto é o país melhor posicionado. Melhor posicionado. Os países nórdicos, de uma maneira geral, de facto, nem sequer colocam essa questão. Mas eu aqui voltava a uma questão que eu acho que é muito importante e que tem que ver com o exemplo que vem de cima e designadamente dos políticos. Nós vemos que o doutor António Costa vem dizer agora que considera que se vier a ser Primeiro-Ministro e fumar que o governo, quem for investigado por um crime de corrupção, deverá imediatamente cessar funções. E eu fico pasmo a olhar para isto. Mas quem deve tomar essa decisão, de acordo com a entrevista que o António Costa deu ao Jornal Público, seria o Procurador-Geral da República. Ou seja, havendo suspeita, quem deve determinar se essa suspeita é suficiente ou não para que o elemento do governo abandone as funções, será uma decisão do Procurador-Geral da República? Será uma decisão do Procurador-Geral da República, mas quem está a preconizar essa tendência é, de facto, o líder do Partido Socialista que tem aspirações a formar o governo. E ele parece que, de facto, está aqui com uma amnésia bastante grande. Porque, de facto, há 10 anos, por exemplo, na situação do caso Casa Pia, o doutor António Costa foi das primeiras pessoas a levantar voz contra a maneira como, por um lado, se estava a mediatizar o tema e, por outro lado, a forma injusta como estavam a ser tratados algumas pessoas investigadas, designadamente algumas do Partido Socialista. Quer dizer, eu não consigo realmente às vezes perceber esta incoerência. Não só estou, agora, de facto, peguei no exemplo do doutor António Costa, mas quer dizer, eu acho que isto é transversal na política portuguesa neste momento. E tendo a concordar com as últimas declarações do doutor Ribery Castro quando diz que nós, neste momento, estamos com um sistema completamente falido, a nível de estrutura política e de mentalidade a esse nível. Isto voltando à pergunta que me faz, eu digo o seguinte, digo que realmente a escola é importante, a família é importante, mas a classe política e o exemplo que a classe política dá é fundamental. E a classe política não tem sido suficientemente inérgica no combate a este problema? Eu acho que a classe política, como disse há pouco, acaba por ser pressionada pelas instituições internacionais. E designadamente, enfim, esta última legislação que saiu relativamente à corrupção é exemplo disso. Portanto, quer dizer, há uma pressão grande das instituições internacionais relativamente a este tema. E eu penso que vai continuar a existir. Porque, como dizia o João Ibeim, quer dizer, este clima dos favores acaba por gerar ou favorecer, digamos que, a mentalidade relativamente àquilo que não são favores, mas que passam efetivamente a ser factos passíveis de ser criminalizados. E isso é que é importante que venha a ser revisto urgentemente. João Atanasio, em sua opinião, o quadro legal existente em Portugal é suficiente? Olha, eu acho que é mais do que suficiente. Acho que há, no entanto, lacunas a diversos níveis, designadamente no regime das incompatibilidades. Eu penso que, ao contrário do que se generalizou, é uma ideia que se generalizou. Eu percebo que hoje em dia se generaliza porque os portugueses vivem numa situação económico-financeira complexa. Eu acho que os políticos, na maior parte dos casos, ganham mal. Eu sei que isto é polémico dizê-lo, mas é verdade. Os políticos ganham mal e isso também favorece este clima não só de suspeição como de favorecimentos e de situações menos lícitas. Porquê? Porque, se nós formos ver, vamos ver o caso dos deputados. Na maior parte dos casos, os deputados podem fazer praticamente tudo, para além de ser deputados. São deputados, são advogados, entram em grandes escritórios, trabalham em grandes escritórios... Mas ainda ninguém ousou mexer no regime das incompatibilidades. É o que eu estou a dizer. Eu acho que aí há uma lacuna. Mas essa lacuna, volto a dizer, tem a ver também com a remuneração dos cargos públicos. E, portanto, há aqui uma situação que noutros países não existe. Ou seja, noutros países há uma remuneração mais concentrânea com aquilo que são os cargos públicos e, por outro lado, há situações menos... ou mais transparentes e mais claras do que aquelas que existem em Portugal. Portanto, eu penso que as duas coisas andam juntas. Portanto, eu não defendo aqui que nós devamos proceder a um aumento substancial, mas acho que deve haver regras mais transparentes. Por outro lado, acho que há aqui uma questão que é fundamental neste domínio e que tem a ver com o que já se falou, da educação, das mentalidades e do público versus privado, que é... hoje em dia não há, e isto penso que é muito importante e que tem a ver com o exemplo. Não há praticamente ninguém que queira exercer cargos públicos de grande relevo. Se for perguntar às grandes personalidades, porque nós, Dantes, a crème de la crème é que queria ir para a política. Nós víamos grandes ministros, grandes personalidades, grandes pessoas a dizerem eu quero ir para a causa pública, quero ir servir o país. Hoje em dia há meia dúzia de pessoas de grande valor que estão interessadas ou que desinteressadamente querem servir o país, querem fazer aquilo que é o serviço público. Mas não deve ser essa a motivação principal e não a remuneração? Deve, deve, deve. Mas o que eu estou a dizer não é a questão da remuneração. Essas pessoas são de tal modo hoje em dia postas no mesmo saco de outras que praticaram atos menos corretos e são de tal modo escrutinadas e acusadas pelo público em geral que muitas vezes dizem Deus me livre ir exercer qualquer cargo público porque vou ter situações, vou ter uma perda remuneratória, que é o menos importante, mas vou essencialmente, para além de ser escrutinado, ser posto no mesmo saco de um conjunto de outras pessoas que praticam atos menos corretos e menos lícitos. E, portanto, o desempenho dos cargos públicos hoje em dia está altamente posto em causa por parte de pessoas de valor. Se nós formos, vocês fizeram uma entrevista aqui interessantíssima que eu estive a ver este fim de semana com Miguel Paiós Maduro, que é uma pessoa que eu conheço e que tenho o maior respeito pelo percurso dele e eu acho que é um exemplo de uma pessoa que veio deixando tudo e mais alguma coisa exercer um cargo público pelo serviço à pátria. Mais nada. Está a perder dinheiro, está a perder a carreira académica dele, está a fazer um compasso de espera por uma coisa. Amanhã, na opinião pública, aparece lá está mais um bandido, faz parte do grupo dos metralhas, por assim chamar. E, portanto, isto é uma perceção negativa que leva a que muita gente se afasta deste tipo de cargo. Miguel, fala isso, António. Para terminar, de facto, a detenção do ex-primeiro-ministro José Stocklands é dos casos mais mediáticos, se não houver uma acusação, que impacte é que isso pode ter ao nível da credibilidade da própria justiça e da perceção dos portugueses face a este tipo de crimes como a corrupção? Mas é uma coisa, eu tenho pensado sobre isso e penso que isso seria o descrédito total da justiça. Quer dizer, porque eu penso que a procuradoria e o juiz e a magistratura, portanto, do Ministério Público e a magistratura social terem mandado prender e manterem preso há mais de seis meses. Um antigo primeiro-ministro é porque nós podemos dizer que as pessoas são todas iguais, mas verdadeiramente nós sabemos que não são todas iguais e, portanto, não é exatamente a mesma coisa, prender o Zé da Esquina ou o Zé Sócrates. É que não é, de facto. Não é o Zé Sócrates, o Zé Sócrates, mas é porque foi primeiro-ministro. E, portanto, eu não me passo pela cabeça que quer o procurador, quer o juiz, tivessem decidido a medida de coação de prisão preventiva, se não estivessem completamente convencidos e com matéria de suporte, de que haverá uma forte condenação em tribunal. Mas haverá porque existe matéria. Quer dizer, não me passa pela cabeça que eles tivessem decidido a prisão preventiva. Assim, não me passa, porque acho que são pessoas que já deram provas da sua integridade e, portanto, eu não consigo perceber que houvesse aqui, que se tivessem um dia lembrado, agora vamos prender aqui este senhor. Mas porquê que é ele e não outro qualquer? Porquê é ele? Bom, portanto, a minha apreciação é que só neste sentido é que faz sentido, passo aqui o plenarmo, que tenha sido arbitrada a prisão preventiva e, portanto, o meu convencimento é de que haverá uma condenação em tribunal. Porque se não houvesse acusação ou se houvesse absolvição, eu penso que isso era uma mechadada, eu não digo irreversível, mas era uma mechadada fortíssima na credibilidade da justiça em Portugal. Muito obrigada pela vossa presença nesta Comissão Executiva, que hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia.